O motociclista voltou a ser internado. Igor está com infecção no braço e tomando fortes antibióticos. Enquanto isso, muita preocupação e dificuldade financeira estão marcando a vida da mulher dele, a Lohane. Depois que aconteceu isso, a gente ficou sem rumo, sem chão, sem saber o que fazer, sem poder trabalhar, preocupado com o Igor, preocupado com justiça, preocupado com tudo. Eu não consegui trazer o sustento de casa sozinha. A vida da Lohane está assim desde que o marido foi atropelado propositalmente por um idoso de 71 anos. O crime aconteceu no dia 12 de março na Avenida Castelo Branco e foi gravado por câmeras de circuito. A caminhonete avança em alta velocidade, bate na moto e passa por cima de Igor Júnior Acácio da Silva. Graças a Deus ele está vivo por um milagre, né? Porque o que aconteceu foi um milagre ele estar vivo. Não está pior. E desde então a gente não dorme mais direito, a gente não come direito, a gente só preocupada com ele, preocupada com tudo que pode acontecer. Os dois trabalhavam juntos em um pit dog, um lugar que alugaram por dois mil reais e que significava o início de um sonho. Eles estavam caminhando e conquistando as coisas devagar, com muito suor. Lá era só nós dois. Nós fazíamos sanduíche, fazíamos suco, fazíamos creme, fazíamos entrega, fazíamos tudo em duas pessoas só. Não tinha mais ninguém para ajudar. E agora eu fiquei sozinha. Não é tão simples colocar alguém lá no lugar dele, porque a gente vivia de tudo que a gente ganhava no dia a dia. Falar sobre essas perdas é muito difícil para ela. Tanto que a entrevista teve que parar algumas vezes. A Lohane precisa de ajuda, só não consegue admitir isso. Nem aos outros e nem para si. Tudo começou nesta distribuidora de bebidas, quando a Lohane e o Igor vieram comprar refrigerante. Eles já tinham voltado para a moto, estavam com o produto, mas a Lohane decidiu voltar para pegar um canudinho. O idoso estava sentado naqueles bancos de madeira, do outro lado da rua. E quando ela atravessava para ir ao encontro do marido novamente, ele foi ao encontro dela. E além de dar uma cantada, tentou encostar na moça. O Igor, obviamente, não gostou nada disso. Começou uma discussão que evoluiu para socos. As pessoas que estavam aqui conseguiram separar a briga e o idoso ameaçou o Igor de morte naquele dia. Sabe-se que ele queria informações do Igor. E dois dias depois de tudo isso que aconteceu neste lugar aqui, em um outro comércio também no setor Coimbra, o idoso encontrou com o Igor. Ele estava lá também para comprar alguns produtos para levar ao pit dog, em que eles têm, em que o casal tem e vendem lá esses produtos. Naquele dia, começou então uma outra discussão. O idoso disse que ia matar o Igor. E começou a seguir. Depois que o Igor saiu na moto, começou a segui-lo. Em um momento, no trânsito, em plena Avenida Castelo Branco, ele viu a oportunidade perfeita de avançar com a caminhonete e passar por cima do rapaz. Os dois tinham discutido, ele tinha me assediado, o Igor não gostou. Na frente do Igor. E o Igor não gostou e foi chamar a atenção dele e ele não aceitou. E os dois começaram uma discussão e virou uma briga e ele ameaçou o Igor. Ele ameaçou o Igor. E a gente foi embora, no desespero ali, eu chamando, vamos embora, vamos embora. A gente foi embora. Dois dias depois, ele achou o Igor aqui perto de casa. O idoso de 71 anos está preso preventivamente. Mesmo assim, o medo tem caminhado com ela. Medo de tudo. Do presente, do futuro, do que pode acontecer ao marido. Ela ainda cuida da mãe, que já sofreu seis AVCs. E assim, diante de tudo, com um caminhão nas costas para resolver sozinha, ela desenvolveu o síndrome do pânico e crises de ansiedade. Precisa de ajuda psicológica, mas não tem condições de pagar. E sim, queria que tudo não passasse de um pesadelo. Se sente pequena, sozinha. O pensamento de justiça existe, sim. Embora a necessidade de ver o marido bem supera tudo. O que segura a gente é a fé. É isso, é assim que a gente tem vivido. Agradecendo pelo milagre da vida. Agradecendo pelas pessoas boas que têm ajudado. E esperando, né? Pela justiça, para resolver tudo isso.